E eu fiquei com muita dor de barriga e comi aquela peça de mussarela, me fez muito mal. Vamos fazer uma poção. Pronto, essa é a poção de voar. Olha, uma poção. Bem, eu vou tomar só um pouquinho. Agora chega, você tem que tomar um pouquinho. Vem! Vem, Nau. Vou, 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 tá voando. Muito bem, fique aqui, pequeno. Hum, nossa, eu tô voando. O que é isso? Tem uma boleta aqui em casa. É o Tinder. Tinder, você tá voando, meu filho. O vovô disse eu tomar aquela poção, mas ele falou que você pode tomar um pouquinho, porque eu sou muito bebê pra voar. Ah, muito alto, filho. Entendi. Tintia! Tintia! Você aprendeu a voar. É que ele tomou coçado. Ele é muito bebê. Muito bem, Jocão. Fica aí voando. Tudo bem. Fica aí voando, vê dos passarinhos. Eles são os meus, seus melhores. Voando. Hã? Fica aí voando. Deixa eu pular sem paz. Hã? Ah, foi só. Hã? 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 O que é isso? Jiger! Papai! O Jiger tá voando muito rápido! Vou voar pra você! Poção! Isso! Opa voando! Eu vou para as minhas moçadas! Poção! Oh não! O Jiger está voando! Alguém pega uma corda? Bandeia! Vamos! Pega a corda Pra pegar ele de volta! Vamos! Aqui! Peguei! Eu continuo voando! Eu continuo voando! Pensa aí! Eu vou ligar pro senhor e pra senhora Jiger! É os seus padrinhos! Deixa eu ligar aqui! Olá senhor e senhora Jiger! Venham ajudar aqui! O afilhado de você está voando! Tá bom! Tchau! Estamos indo pegar! Vai senhora Jiger! Tudo bem! Vou pegar uma corda! A corda não funciona mais senhora Jiger! Opa! Desculpa! Já sei lá! Eu tive uma ideia! Senhor e senhora Jiger! Vocês tem que ir pra casa! Acho que seu afilhado... Calma que eu vou pegar! Vou roubar a poção! Peguei o Jiger! Eu peguei ele! Peguei! O que é isso? É só eu tomar uma água! É só eu tomar uma água pra ele... E... Pronto! Tomei uma água aqui! Vou pegar um copo! Pega aqui um copo! Gup! 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 Eu não estou mais voando! Você promete que eu não vou mais tomar aquela poção? Eu amei que voou! Desculpa! Tomei um copo! Tomei um copo!